E aí, tudo bem? Espero que sim, André aqui e eu lhes trago o The Sports Gaming. E sobre, é um jogo tático roguelike com batalhas cheias de adrenalina. Construa uma equipe e sacrifique-a para vencer seus inimigos e outros jogadores. Ele está disponível para PC via Steam em acesso antecipado e mais informações estão na descrição desse vídeo. E eu convido você a se inscrever, deixar seu like, seu salve, isso ajuda a alcançar mais pessoas e fortalecer o canal. Então fique confortável e vamos lá. Que novo jogo, né? Aqui a gente pode escolher a dificuldade, né? Normal, tem o modo clássico. E vamos começar, né? Deixar padrão aqui mesmo. Eu acho que tem como jogar cooperativo, meus amigos. Cooperativo versus, né? Eu acho que versus e cooperativo, não tenho certeza. Mas tem isso aí. O que a gente tem que fazer? Tem que selecionar os bichinhos. Ah, a gente tem que ir para a próxima sala, vamos lá. É, viva uma luta. Prepare-se definindo um bom posicionamento para os seus humanos fracotes. Selecione um e depois clique com o botão direito em um quadrado livre dentro do seu alcance. Tá, selecionar um, né? Selecionamos. Ah, tá, a gente tem que trazer ele para cá. Ah, entendi. A luta é automática. Depois de definir tudo, pressione lutar e o botão grande no canto inferior direito, caso você não tenha visto. Ah, tá, é aqui, né? Agora eles vão sair na porrada lá, os bichinhos. Ai, ai. A gente não vê a vida do bicho? Acho que não, né? Matamos. Ah, tá, a gente pode... Se não quiser sofrer uma morte tediosa, já não... Na primeira sala e se aventurar em locais mais profundos, você vai precisar de armas. A loja está logo ali. Escolha. Ah, a gente pode escolher, né? Isso é uma arma, né? Dá mais 140 de dano. Isso aqui é o quê? 140 de dano. Ah, a gente pode comprar humanos também, mas vamos comprar uma arma para a gente ver, né? Vamos comprar essa daqui. Para usar o item, segure o botão esquerdo do mouse e arraste até o humano. Na próxima vez, basta arrastar direto da loja. Ah, tá. Aqui o item aqui, a gente tem que arrastar para o humano. Agora ele ficou lá com a bolacha dele, né? A arma bolacha. Compre mais itens e mais alguns humanos também. Não tem por que ficar guardando fichas. Depois, selecione a porta verde e siga em frente. Vamos comprar mais humanos, né? A gente já pode arrastar ele aqui. Ok. Mais humanos, gente? Pode comprar? Tá. Acho que deu certo. Agora vamos... Vambora. Beleza. Agora vamos posicionar. Vou pegar essa arqueirinha aqui e vou colocar lá atrás, né? Esse aqui está sem arma. Deixa ele aqui, que eu não coloquei arma nele, né? Esse aqui também eu vou deixar eles... Mas não adianta, né? Porque eu acho que todos vai. Vou pôr aqui. E aqui. Vamos começar. Eu acho que todos vai. Não adianta, né? Olha lá. Eles todos vai. Mas é bom que ele chega por último, né? Esse aqui faz o quê? Comprar set de comida por duas fichas. Comprar onze de comida por três fichas. Onde que a gente vê a ficha da gente? Isso aqui. Eu não sei na onde que a gente vê a ficha da gente. É só tab. O que serve tab? Ah, tá. Tem uns negócios aqui. Vamos comprar. Comprou vidas. Agora vamos para a próxima sala. Depois a gente vê onde fica a ficha, né? Eu não sei onde fica a ficha. Vamos lá. Eu vou deixar da forma que tá, né? Nossa, olha o tamanho desse robô, meus amigos. Matou um já. Matou um carinha nosso, velho. Oh, meu Deus do céu. Matou dois, na verdade. O que é isso aqui, cara? Roda do infortúnio. Os humanos se deparam com um esqueleto holográfico sorridente. Com a maior parte de sua pele neon caindo. Ele está ao lado de sua roda para... Que parece um ovo gigante. Gire a roda, gire a roda, gire a roda. O holograma está vivendo, hein? Visivelmente bugado. Girar a roda. Ai, meu Deus do céu. Você ganhou a mutação pânico. Agora seus iniciantes fugirão dos inimigos de medo e insultando. Ah, tá. A gente ganhou aqui uma... Hora de aprender os combos de classe, viu? Ali. Arcabuz, compre. Acho que é isso aqui, né? Acabuz. Compramos. Compre um humano. A gente pode arrastar a arminha para ele. Arrastamos. Tem um ponto azul ao lado do ícone da classe atiradores. Isso indica que você obteve o nível de habilidade da classe. Ah, tá aqui. Os números 2 barra 3 indica que você tem dois humanos diferentes na classe atiradores. E que são necessários três humanos com itens diferentes para desbloquear o próximo nível de habilidade. O nível de habilidade só aumenta ao coletar itens diferentes da mesma classe. Por quê? Porque sim. Agora vai. Tá. Vamos comprar mais um humano aqui. Vamos levar para ele aqui. Tá. Esse cara deve ser healer, né? Esse carinha. Tá certo. Aqui tem nossas habilidades, ó. Essas são as mutações, né? E seus humanos já tem. Jogue mais para conseguir mais. E lembre-se de conferir essa página para ver o que elas fazem. Ah, tá. 50% de chance de recuperar o item e um humano morto. Com a próxima... Com a programação de inimigo, novatos sentem medo e fogem, tá? Vamos fechar isso daqui. Vai, e agora? A gente vai para onde aqui agora? Ah, tá aqui. Vamos embora. Comente, meus amigos, o que vocês estão achando Despots Game? Estão gostando? Estão gostando do vídeo? Deixe seu comentário. Seu comentário é muito importante para nós. Eu convido você a se inscrever, deixar seu like, seu salve, isso ajuda a alcançar mais pessoas e fortalecer o canal. Ah, a gente pode jogar um humano aqui para obter comida. Pode um negócio desse? Ah, vamos lutar, né? Vamos embora. A gente posta vídeos gameplay todos os dias, meus amigos. Ih, já era. Ih, já era. Morreu todo mundo. Mas veja, você desbloqueou muita coisa legal. Continuar. Passar de uma sala para outra, gasta comida. Não se esqueça de comprá-la quando necessário, mas não gaste muito com isso. Você não pode matar inimigos com batatas fritas. Só com um pixel velho. Ai, ai. Recomeçar, né? Agora tem que usar tática, né, meus amigos? Não é... Vamos embora. Vamos descer um pau aqui e vamos embora. Não é assim, né? É mais ou menos isso. Vamos embora. Ah, isso aqui é fácil, né? Então a gente pode... Eu vou pegar isso aqui e vou pôr aqui atrás desse. E essa daqui aqui. E esse aqui eu vou pôr lá no final. Porque ele não tem arma, né? Vamos embora. O cara tá dando murro. Ele tá dando murro, olha lá. Aí matamos. Ah, tem uma bola aqui. Meu Deus do céu. Ai, ai, ai. Porrada. Vamos pegar essa espada. Essa espada eu vou levar nesse carinha. Vamos pegar mais um humano aqui. Vamos pegar a bola e vamos colocar a bola nele. Ok. Olha só. Ele ficou com aquela roupinha de... Aí, vamos pôr luvas. Aí. É nóis, hein? Acabou a loja. Vamos embora. Acabou a loja. O jogo é interessante, né, meus amigos? Interessante. Lembrando que ele está em acesso adecipado, né? Significa que ele não está pronto ainda. Ele está em desenvolvimento. Muita coisa pode acontecer, né, meus amigos? Vamos pegar esse jogador de futebol aqui. Vamos colocar ele aqui. Esse aqui, né? Vamos colocar aqui. E esse aqui. E aqui. E ele deixava aquela ali. Fight. Aí. Um morreu, nosso. O que é isso? Atordomamento. Patifes podem atortuar inimigos durante 1,5 segundos. A cada 13 segundos para 40 por 40 de mana, né? Pegamos isso aqui. Aí. Ela foi para cá, né? Elas vão ficando aqui. Ok. Nas mutações, né? Agora. Bom, e a nossa loja? Não apareceu na loja? Ixi. Vai ser ruim, hein? Vamos por aqui. Vamos por esse lado aqui. Tomara que o inimigo não seja muito difícil, né, meus amigos? Vou deixar o nosso inimigo. O que é isso aqui? Vou colocar nesse carinha aqui. Ah, a gente só pode dar item a novatos. E a gente não tem. Então não tem o que fazer, né? Tem que lutar. Ah, beleza. Então vamos comprar mais um, mano. Vamos mudar. Isso daqui. O anel. Vamos comprar mais um desse. Vamos pegar mais arma. Devar para ele. A gente pode comprar mais um. E acabou as armas. Infelizmente. Ok. Vou comprar mais humanos. Vamos comprar tudo de humanos. Ok. Agora quer pegar esse daqui? Vou colocar ele aqui. E ok. Vambora. Tem que vir aqui. E esse aqui deve ser aquele boss. Aquele grandão, né? Certeza. Vamos lá. Fight. Ah, não. Não é não. Até que é o pequenininho. Não é tão grande, não. Matamos ele rapidão. Pegar comida. 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 Ok. Tá tudo beleza. Só não tinha arma, né? Infelizmente. Vambora aqui. Aqui, gente. Já passou por aqui. Só vai crescendo, né? Nosso plantel. Ah, agora é um boss. Agora é um grandão. Infelizmente, a gente vai ter que lutar com ele. Não tem jeito, né? E a gente não tem arminha pra esses carinha aqui. Será que não tem jeito de mandar isso ficar? Não tem, né? Mandar isso ficar em guarda aqui atrás. Não tem. É. Chega o bet. Ah, ele ficou tonto. Ah, ele ficou tonto. Nossa. Deu. Vixe, Mari. Eita lá, asqueira. Ah, matamos. Matamos bem, hein? Beleza. Beleza. Agora entra tudo lá dentro. Ai, meu Deus do céu. Tá. Aqui. Os humanos encontram um antigo artefato com um computador na forma de um retângulo plano com cerca de 8,99 polegadas de largura. O tablet só tem um app instalado. Está escrito TikTok. Arquivo de 2022. Instalar ou destruir essa ferramenta diabólica. Talvez tenha alguma coisa dentro que possa servir de ficha. Ah, vou fazer isso. Sei lá o que que é isso aí. Tinha nove fichas. Ok. Agora vamos comprar arma, né? O que que é isso aqui? Manto negro. Comprar arma pra colocar nessa galerinha aqui. Comprar manto negro. É tipo um bruxo, né? E esse aqui deve rilar nossos personagens, né? Vamos comprar mais carinha aqui. Aí. Vixi, estamos com uma galera agora, hein, meus amigos? Vamos embora. Olha, estamos com uma galera agora. Vou pegar esse daqui. Esse bruxo aqui, né? Vamos colocar ele aqui. Aqui. Por que que ele não vai? Ah, tá. Esse aqui a gente vai colocar aqui. O healer a gente vai deixar ele aqui. E essa galera pode ficar aí mesmo e vamos ver o que que vai virar. Vamos bem. Vamos bem, hein, meus amigos? Tá aí. Vamos bem pra caramba. Vamos comprar comidinha, né? Ok. Vamos comidinha. E vamos embora. Vamos pra próxima sala. Essa sala aqui... Ah, essa sala a gente já foi? Ah, tá. A gente tem que escolher nas salas aqui, né? Acha, tem boss aqui agora. Vamos lá. Vamos fazer o quê? Vamos lá. Matamos. Deu tudo certo. Deu tudo certo. Beleza, hein? Tentáculos invocados podem entrar a cada distância. Relâmpago. Tá. Vamos comprar tudo. Isso aqui é mutações, né? Ah, podia comprar só um. Achei que podia comprar tudo. Meus amigos, mais informações sobre o Despots Game estão na descrição desse vídeo, caso você se interessa, tudinho aí pra você, né? E eu convido você a se inscrever, deixar seu like, seu salve. Isso ajuda a alcançar mais pessoas e fortalecer o canal. Então é isso aí, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado de mais esse Conferindo o Game em Acesso Antecipado. Um grande abraço a todos e até a próxima. Valeu. É nóis. Tamo junto. Transcrição e Legendas Pedro Negri